Olá, o vídeo dessa semana vai ser polêmico porque o presidente Bolsonaro testou positivo para a Covid-19 e os críticos do presidente levantaram a hashtag ForçaCovid, o que gerou um debate importante. Afinal de contas, a moral cristã exige empatia pelos ímpios. O tema é complexo, não dá pra gente explorar ele todo, mas eu vou tentar resumir aqui o que eu posso falar desse assunto. Primeiramente, pra quem não sabe, empatia é você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Então a questão é, no caso do presidente acometido de Covid, teríamos que nos colocar no lugar dele, mesmo se considerarmos que o doente em questão é um inimigo do povo. Bom, a questão parece fácil, óbvia, afinal de contas nós somos cristãos e cristãos devem amar os inimigos. Mas o debate não é tão simples, quem dera que fosse. Lembro que num dos episódios da série The Good Place, quem não assistiu, assista. Esta série é sensacional, pelo menos eu gostei. Nela tem um personagem que é filósofo e em um dado momento ele debate o utilitarismo ao propor o dilema do trem. Para quem não conhece, este é um conflito ético, onde você precisa decidir. Caso fosse o maquinista de uma locomotiva, que tem dois caminhos, se seguir por um caminho, você matará cinco pessoas. Mas se virar a chave e o trem entrar em outro trilho, ele vai matar cem pessoas. Qual seria a sua decisão? Às vezes a nossa moralidade nos faz decidir pelo mal menor, como um sniper. Bom, esse tema veio à tona durante a pandemia do coronavírus, pois muitos médicos também estão tendo que escolher quem salvar. É uma decisão ética complicada, mas necessário dentro da circunstância, principalmente a gente viu isso na Itália, quando a questão perdeu muito o controle. Graças a Deus a gente não tem tido notícias disso aqui no Brasil, mas é algo que pode acontecer caso as UTIs fiquem lotadas. Bom, mas e se um péssimo líder, genocida e criminoso ficar doente? Imagine Hitler doente. Você torce para o político ou para o vírus? Esta foi a treta da semana, porque muita gente estava torcendo para o vírus derrubar o presidente. Bom, vamos tentar aqui, à luz da Bíblia, debater esse assunto, porque a minha temática é Segundo a moral cristã, como que eu lido com a empatia em relação aos ímpios? O livro de 1 Samuel, lá no Velho Testamento, apresenta uma situação inusitada, curiosa, com o rei Saul, um monarca ungido por Deus para reinar em Israel. Este era Saul, mas que agia com opressão e injustiça. Pasmem, senhoras e senhores, pasmem! Deus criticou o profeta Samuel, porque Samuel ficou com pena de Saul. Não, vamos ler aqui o texto. 1 Samuel 16, versículo 1. Veja, o próprio Deus surpreende-se com a insistência do profeta com aquele chefe de estado que há muito abandonou a compaixão e a misericórdia. Bom, Deus parece nos dizer que empatia tem limite, e às vezes o homem precisa sofrer exatamente para que tenha a oportunidade de mudança. A gente percebe isso lá em Ezequiel 33, versículo 11. Diz o Senhor Deus que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Segundo Pedro 3, versículo 9, tem a mesma ideia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns atém por tardia, mas é longânimo para conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vejam, apesar de Deus pontuar a excessiva compaixão de Samuel, o texto bíblico apresenta um Deus que é paciante com os ímpios. Para que eles, claro, tenham a oportunidade de arrependimento. Então o foco divino é que o ímpio se converta. É claro que não dá pra gente ficar o tempo todo com peninha de bandido, de estuprador, de criminoso. Mas é fato que Deus deseja salvar essa gente também. Por mais que essas pessoas sejam más e nos causem dor, Deus está dando a oportunidade de arrependimento para elas também. E a palavra arrependimento, no contexto bíblico, é bom que se diga, é uma palavra de origem grega, é metanoia. Significa conversão, tanto espiritual quanto filosófica. Por isso a gente costuma dizer que aquele sujeito se converteu ao cristianismo, ele teve uma metanoia. E metanoia é o mesmo que arrependimento, conversão. Não é apenas mudança de opinião, quer dizer mudança de atitude, mudança de direção. A gente até diz que um carro fez a conversão, ele mudou a direção. E o texto é claro, Deus é paciente com o ímpio, porque quer ver o ímpio convertendo. E nós devemos ser pacientes também pelo mesmo motivo. Devemos amar este propósito divino de salvar pecadores. Aliás, quando a gente estuda toda a escritura, a gente percebe que o principal tema ali é Deus tentando salvar pecadores. Portanto, este é o anseio de Deus. Tem também na Bíblia uma passagem que diz que há grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Portanto, o arrependimento do ímpio deveria causar em nós, cristãos, a felicidade que causa em Deus. Quando Jesus diz que devemos amar nossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia ou abençoar quem nos amaldiçoa, Ele não está dizendo que devemos ser negligentes em relação ao mal, nem omissos com a violência. Devemos combater a violência. Ou você acha que ao dizer, ofereça a outra face, Jesus está incentivando a violência? Jesus não está defendendo que, por exemplo, mulheres que apanham do marido não devam denunciá-lo à polícia. Não! A ideia que aparece em todo o Novo Testamento é exatamente sobre a busca pela conversão do ímpio. Portanto, às vezes, precisamos ser pacientes com certas situações para evidenciar o amor de Deus que existe em nós, a fim de salvar o outro, aquele que inclusive nos oprime. Tanto a esposa quanto o marido devem ser pacientes com o outro, a fim de promover nele o arrependimento. Mas, gente, tudo tem limite. Não devemos nos sujeitar à violência. Devemos combater a violência. Criminoso precisa ser punido. Bandido tem que estar na cadeia. Aliás, Tiago 4,17 diz assim, Aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Martin Luther King, em meio às lutas contra o racismo nos Estados Unidos, nos anos 60, disse uma célebre frase. Não tenho medo do barulho dos maus. Tenho medo do silêncio dos bons. A omissão também é pecado. Deste modo, há uma linha tênue entre combater o mal e ter empatia pelos desumanos. Aliás, é natural que pessoas desumanas nutram em suas vítimas sentimentos de antipatia e aversão. Neste contexto, torcer pela morte de um ímpio, em alguns casos, é compreensível. Não estou dizendo que é certo, mas entendo quando um pai de uma vítima se sente aliviado ao saber que o estuprador que atacou sua filha morreu na cadeia. Lembro de um caso, e existem vários como este que vou contar, em que uma família inteira vivia oprimida por conta de um rapaz envolvido com drogas. O cara já havia sido preso por assassinato e até violência familiar, envolvimento com drogas, e toda a família sofria com aquilo, porque ele sempre era solto, voltava para casa, criava problemas, a família pagando dívidas. Enfim, a morte deste cidadão seria um alívio naquele lar. Todos percebiam isso. E você acha que amigos e familiares não torciam para aquele infeliz morrer? Infelizmente, nós, seres humanos, temos essa natureza. Não é fácil lidar com pessoas que nos oprimem. Essa semana, depois que foi anunciado que Bolsonaro estava com Covid, um jornalista da Folha escreveu um texto defendendo que a morte do presidente seria um alívio para o país, visto que ele representa um problema para a população que sofre com a pandemia. Bom, o cara trabalhou esse argumento. Ele disse que seria a morte de um pelo bem de todos. Claro que o texto é um texto infeliz, pelo menos eu vejo dessa forma, que é um texto desnecessário, mas é o argumento do cara. Ele escreve o artigo que, aliás, gerou grande polêmica. Inclusive, o ministro da Justiça, André Mendonça, pediu investigação. Um exagero, porque não é crime você dizer que torce pela morte de alguém. Embora isso seja moralmente contestável. Aliás, um outro fato é que não é atribuição do ministro se meter neste caso. Porém, é contestável do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, talvez. É discutível. Mas não é crime. O estranho, e aí eu já quero entrar num outro ponto, é que o próprio André Mendonça, o ministro, ele não pediu a investigação contra a Sara Winter, a líder de um movimento que ficou acampado em volta do STF, jogando bomba no STF, ameaçando em vídeos a família dos ministros do STF. E este, sim, foi um claro ato de crime de segurança nacional. Mas o ministro, ele não falou nada, ele não se manifestou. Talvez, talvez. Porque era um ato de apoio ao governo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a justiça, ela não pode ter lado. E, infelizmente, o brasileiro hoje, ele está se escandalizando, ele está se incomodando quando interessa. Quando há um grupo, ou um partido, ou um político seu, que ele admira, que ele gosta, que está sendo atacado. Mas, quando este político ataca, não há o mínimo de empatia. Daí, nesta semana, muita gente se espantou com os internautas torcendo para o Covid, vencer o Bolsonaro. É claro que esse comportamento está errado. Vamos deixar aqui claro. E devemos contestar esse tipo de atitude. Mas o que me causou estranheza é que muitas dessas pessoas que se escandalizaram, elas se escandalizaram agora. Porém, onde estava essa gente quando o próprio presidente da república, que hoje é alvo, ele desejou a morte de tantos outros? O pessoal não se escandaliza quando o Bolsonaro trata o problema da pandemia com desdém ou quando ele, durante todos esses meses, não visitou um único doente. Isso não causa espanto. O fato é que o Bolsonaro pode falar o que quiser, que eles não se importam. Mas, quando alguém ataca o presidente, aparece aí um exército do meio das trevas de dentro de uma caverna que surge e se levanta para defendê-lo. E aí, eu quero lembrar algumas falas do Bolsonaro ao longo de sua vida política. Falas estas que são asquerosas. Bolsonaro pediu o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso. Bolsonaro desejou que Dilma Rousseff morresse de câncer ou ataque cardíaco. Perguntado sobre o fato da PM brasileira, será que mais mata? Bolsonaro falou que a PM mata pouco. Deveria matar mais. Bolsonaro disse que prefere que seu próprio filho morra do que vê-lo virar um homossexual. Dos 13 candidatos a presidente, em 2018, Bolsonaro foi o único que não se solidarizou com a morte de Marielle Franco, assassinada por milicianos do Rio de Janeiro. Pelo contrário, políticos aliados de Bolsonaro exibiram, em palanque, uma placa vandalizada com o nome da vereadora morta, como símbolo da derrota da vítima. Gente, os bolsonaristas, eles celebraram a morte de uma mulher vítima do crime organizado. E em vez de serem censurados, eles receberam votos. Os caras foram eleitos. Bolsonaro disse que o grande erro da ditadura militar foi só torturar pessoas e não matá-las. Bolsonaro condecorou um matador de aluguel na Assembleia. Bolsonaro homenageou no parlamento um torturador que introduzia ratos nas vaginas das mulheres. E ele fez essa homenagem em provocação a uma outra mulher. Por que estas pessoas que agora estão escandalizadas com quem não está tendo empatia com Bolsonaro, porque ele está doente, por que estas pessoas se omitiram durante todo este tempo diante destas falas desprezíveis, mas resolveram aparecer agora. Pessoas que ficaram em silêncio por tanto tempo agora defendem a empatia. quantos cristãos defenderam e defendem abertamente este discurso de ódio de Jair, Messias, Bolsonaro? Quantos de nós cristãos votamos nesse cara mesmo sabendo de forma consciente de tudo isso que ele diz que ele defende a morte de inocentes. Afinal, quando na mesma entrevista que ele disse que Fernando Henrique Cardoso deveria ser fuzilado, ele também disse que o Brasil precisaria de uma guerra civil em que 30 mil brasileiros fossem mortos, inclusive inocentes, porque matar 30 mil vai morrer inocente também. Isso não seria um problema para ele. O importante é que você faria uma limpa no país através de uma guerra civil. Os cristãos aplaudiram esta fala criminosa. A essa altura do campeonato querer que os oprimidos tenham empatia é pedir muito. agora eu falo por mim desde sempre tenho cobrado esta incoerência porque se for para defender o que é certo que defendamos sempre mas esta indignação seletiva a meu ver é pura canalice não estou criticando quem está defendendo a empatia em relação ao presidente Bolsonaro não é isso estou falando de quem aparece agora para defender a empatia mas sempre apoiou o Bolsonaro defendendo a morte eu estou falando desta incoerência e aí eu fico aqui imaginando um escravo no século 18 acostumado a ser torturado por seu senhor descobrindo que seu dono está cometido de uma doença grave sabendo ele que o filho deste senhor jovem justo e de bom coração é o herdeiro que irá assumir a propriedade faz muito sentido o escravo torcer pela morte do seu dono eu não julgaria o escravo não mesmo mas reconheço que o papel do cristão é torcer para que o ímpio se converta é fácil fazer isso é fácil amar o ímpio desejar o bem de quem não vale nada desejar o bem do vagabundo do bandido não eu não estou preparado para fazer isso e não conheço quem esteja ou se conheço conheço pouca gente aliás grande parte dos brasileiros cristãos defendem que bandido bom é bandido morto embora a bíblia ensine que bandido bom é bandido convertido então quem sempre disse que bandido bom é bandido morto não pode agora pedir empatia este não é o seu discurso o seu discurso é o discurso de morte a quem é bandido agora o apóstolo Paulo ele tem um excelente conselho a este respeito amados nunca se vinguem deixem que a ira de Deus se encarregue disso pois assim dizem as escrituras a vingança cabe a mim eu lhes darei o troco diz o senhor pelo contrário se seu inimigo estiver com fome dele de comer se estiver com sede dele de beber ao fazer isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele não deixem que o mal os vença mas vençam o mal praticando o bem bom quando você se sentir oprimido a ideia é lute contra a opressão não seja omisso com a injustiça mas nunca pratique a vingança esta é a mensagem bíblica deixe a justiça nas mãos de Deus mas procure também a justiça humana nós temos aí os meios disponíveis para isso aliás quando você pratica o bem a um inimigo você coloca brasas sobre a cabeça dele ou seja você deixa que a consciência dele queime isso é uma oportunidade de arrependimento para o ímpio lembre-se o objetivo de Deus é o arrependimento do pecador agora quando nós lutamos contra o mal praticando o bem nós finalmente evidenciamos que há uma diferença entre o certo e o errado quando a minha maneira de agir ela é diferente da maneira de agir dos meus inimigos eles são finalmente desmascarados por isso Paulo vai dizer vença o mal com o bem pois através de nós Deus se manifesta colocando seu amor em perspectiva com o mal manifestado pelos opressores se nossa reação for igual a dos ímpios nós nos colocamos no nível deles e perdemos a legitimidade de lutar pelo que é certo por isso devemos lutar contra o mal praticando o bem lutar contra os ímpios obedecendo a lei entretanto jamais em hipótese alguma passar pano para bandido a lei ou Obrigado.